Oi nenê, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente. Hoje é sexta-feira de manhãzinha, tá bem cedinho, tô me arrumando aqui. Na verdade, já terminei de me arrumar, né? Que eu vou ir pro mercado agora fazer compra. Vou encontrar com o Islas lá no centro. Vou levar vocês com a gente, então se vocês quiserem nos acompanhar em mais uma compra do mês, já deixa o seu like, tá bom? Porque ninguém quer amiga dar like antes do vídeo começar. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e segue a gente no Instagram também, tá bom? Vou deixar passando aqui pra vocês. Olha quem tá aqui, super cansado, bichinho. Hoje eu vou levar esse saboroso, ó. Tá R$13,49, aí eu peguei dois. Esse mês o Islas não vai pegar sexta, depois eu explico pra vocês. Sucar eu vou pegar esse Alto Alegre, ó, tá R$2,05, aí eu vou pegar dois também. O Islas tá falando que é pouco, então eu vou pegar mais um, porque ele toma bastante café e ele não gosta de adoçante. Tô aqui com a minha listinha, ó. Aí tem os valores aproximados, as quantidades, tudo bonitinho. Essa rosquinha dessa marca Ninfa, gente, é uma delícia. Tá R$2,55, aí eu peguei duas. O biscoitinho que o Islas gosta, que é o Plugados, né? Tá R$1,19. Aí eu acho que eu vou pegar uns... uns 10, uns 8. Moção, gente, tá R$3,19. Acho que eu vou pegar três. Eu vou pegar sem sabor mesmo. Cafézinho do Moção, vai o Canecão Extra Forte, R$6,50. Macarrão Dona Benta, tanto o parafuso quanto o espaguete tá R$2,00. Acho que eu vou pegar um de cada. Jardim eu vou levar a Gomes da Costa, gente. Essa com óleo tá R$3,05. Aí eu vou pegar três unidades. Milho eu vou levar a da Quero, gente. Tá R$2,05. Aí eu vou pegar quatro. Fata de dente eu vou levar a Close-Up Bioativa. Aí eu vou levar duas. Essa daqui, ó. R$2,85. O azeite de oliva eu vou levar esse da Serrata, que é extra virgem. Tá R$3,60. Tem esse outro Ramá também, que tá o mesmo preço. Mas eu vou levar o da Serrata. Gente, eu vou levar o Minuano, como sempre. Tá R$1,39. Eu vou levar dois do Amarelinho, que é o Neutron, e um de Coco. Sabão em pó não tem o Brilhante Verdinho, mas tem o Normal ali, ó. Tá R$5,97. Aí tem o Tixan também, que tá R$5,88. Mas eu vou levar o Brilhante, que eu prefiro. Essa água sanitária de 5 litros da Triex, gente, pode ser usada em alimento também. Então eu vou usar ela. Tá R$7,50. Tá um preço bem bom. O Amaciante lá em casa ainda tem bastante do Downing. Então eu vou levar esse daqui da IP, o Intenso, pra gente ir misturando, né. E olha que legal, gente. Esses novos aqui da IP, com cheirinho de bebê. É super cheirosinho, só tem que ver se fixa na roupa, né. Mas é muito cheirosinho e vem com nomes, ó. Enzo, o nome do meu sobrinho. Rafa. Que legal. Márcio. Achei interessante. E tá sem o preço ele, mas o Intenso tá R$6,00. E de desinfetante, eu vou levar esse daqui da Veja, que o de lá de casa tá acabando. E eu vou levar o que eu sempre gosto, que é o Flores e Sonhos. Tá R$2,95. De bom ar, o meu preferido é esse da Eric, que é o cheirinho de tálcool. Mas tá R$7,65. E esse de cerejeira aqui da Secar, que eu gosto bastante também, tá R$5,45. Então, eu vou levar ele. Esse daqui, algodão do Nilo, eu ainda não conheço o cheiro. Mas eu vou levar esse de cerejeira. Já estamos em casa. E o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar as coisas aqui em cima da mesa pra eu mostrar pra vocês. Só que eu vou ir pegando as coisas e vou passar um paninho com álcool. Aí depois, no final, antes de guardar algumas coisas, acho que eu vou passar uma aguinha também, né? Pra garantir mais. Mas aí agora é isso que eu vou fazer. Passar um paninho com álcool, né? Pra prevenir. Então, vamos lá. Pronto, gente. Essas coisas aqui eu já limpei. É só a primeira parte, tá? Daqui a pouco tem mais. Mas aí eu já vou mostrar essas daqui pra vocês, tá? Vou começar daqui de trás. Aqui, ó, tem esse café, que é o Extra Forte Canecão. Tem 500 gramas. Esse daqui é aquele embalado a vácuo, né? Aí o Islas escolheu esse. Aí a gente pegou dois leites da Jussara. Um semidesnatado e um integral. Milhos, eu peguei esse daqui da Quero, de latinha mesmo, de 280 gramas. Aí peguei quatro. Creme de leite, peguei esses dois aqui da Piracanjuba. Tava tão baratinho, gente. Se eu não me engano, tava 1,80. Aí eu peguei esses dois. Não tô usando, né? Mas aí, de repente, o Islas quer usar pra alguma coisa. Aí eu achei melhor trazer. Tava tão em conta. Miojo, gente, eu peguei esses quatro aqui de galinha caipira da Panko. Eu tô evitando comer essas coisas, né? Mas aí eu trouxe. O Islas também gosta, às vezes. A gente não come muito, sabe? Eu vejo gente que come 30 miojos por mês, né? Mas aí eu trago, porque às vezes a gente tá na correria, alguma coisa. A gente evita também usar o temperinho que vem nele, né? Então vale como se fosse um macarrãozinho. E aqui atrás, eu peguei esse azeite aqui da Borges. No mercado, eu acho que eu mostrei até outro pra vocês. Mas aí depois eu achei esse. Aí eu peguei esse mesmo, que é o extra virgem, né? O clássico. Aí peguei dois molhos de tomates da Quero. O tradicional. Gelatina, eu peguei duas zeros de uva. Duas zeros de morango. E uma normal de morango também. Porque aí quando eu for fazer, eu vou fazer a receita com duas zeros e uma normal. Que eu sempre faço grande quantidade, né? Pra ver como é que fica se o sabor ficou um pouquinho melhor. Porque pra fazer ela pura, sem deixar ela cremosinha, né? Com leite em pó, com iogurte natural. Ela fica bem unzinha. E aí eu vou tentar fazer assim, misturado, pra ver se fica bom. A açúcar eu peguei três, desse daqui da Alto Alegre. Eu não tô usando açúcar, tá gente? Eu tô usando adoçante. Só que aí na outra compra, eu comprei um da linha de estévia. Só que o meu anterior ainda nem acabou. O que eu comprei mês passado, eu ainda nem comecei a usar. É por isso que eu não comprei nessa compra. Aí aqui tem uns sucos, que eu peguei pro Islas levar pro trabalho. Que ele pediu, né? Que ele leva marmita e ele quer levar suco pra fazer pra tomar lá. E eu peguei dois de uva, dois de maracujá, dois de laranja e dois de morango. Aqui pra trás tem os biscoitos dele, né? Que é o plugados da Adria. Os do Minho. Aqui tem sete, só que a gente comprou oito. Ele já comeu um. Aí aqui tem as torradinhas. Magic toast. Eu comprei quatro, tá? Só que aqui só tem três, porque eu já abri uma. Que eu usei na hora que a gente chegou pra eu tomar café. Aí aqui tem macarrão. Eu peguei esses parafusos da Dona Benta. Peguei só dois. Não peguei nenhum espaguete, não. Aqui tem arroz. Tem dois desse saboroso. Eu sempre pego dois, gente. Que é pra garantir que vai dar um mês todo, sabe? Não tem problema se a gente não usar. Tá longe da validade. Então eu prefiro sempre pegar dois. Esse biscoito aqui da Ninfa, gente. Eu peguei dois também. Ele é maravilhoso. Essa marca é excelente. Se vocês acharem, comprem pra experimentar. Que vocês vão gostar. E aí é bem baratinho. Acho que tava R$2,60, se eu não me engano. Eu gosto bastante dele pra tomar café. Muito bom. Eu não tô podendo comer muito, né? Mas aí eu como umas quatro. Que tá dentro do que eu posso. É deliciosa. Aí pra mim, eu peguei esse suquinho aqui, ó. Ui! Que é o suco de uva integral da Aurora, gente. Eu amo esse suco. E tava barato também. As últimas vezes que eu vi, ele tava R$2,50. Aí hoje tava R$1,70. Aí eu peguei. Sardinha. Peguei essas três aqui, da Gomes da Costa, com óleo. Aí, gente, de verdura, legumes, essas coisas, eu acabei pegando só limão e alho. Porque as coisas lá estavam bem caras. A batata tava, acho que R$6,00. O tomate também. E aí eu preferi deixar pra comprar aqui no bairro mesmo, que eu compro semanalmente, né? Mas aí eu peguei 178 gramas de alho, deu R$4,36. O quilo tava R$24,50. E o limão eu peguei 486 gramas, deu R$1,09. E o quilo tava R$2,25. Agora eu vou colocar as outras coisas aqui, gente, e já volto pra mostrar pra vocês. Aqui estão mais coisinhas, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. A gente pegou quatro pacotinhos desse de papel higiênico, dessa marca Sublime. Cada um tem oito rolos de 30 metros, gente. Aqui em casa a gente gasta muito papel higiênico, porque somos duas pessoas que vão muito ao banheiro, né? Então a gente gasta bastante papel. Fora que a gente usa pra várias coisas, né? Eu uso pra limpar o espelho do micro-ondas, enfim. Aí a gente compra bastante mesmo. Aí os quatro pacotes com oito rolos dá 16 com 16, 32. Eu sou boa de matemática. Aí sabão em pó eu peguei esse da Brilhante. Não tinha aquele da faixinha verde, sabe? Que é o que eu mais gosto. Aí eu peguei esse daqui mesmo. Ele tem 800 gramas, né? Que foi... Diminuiu, mas eles dizem que, mesmo assim, ainda o poder é o mesmo de que como se fosse um quilo. Essa caixinha aqui de cotonete, né? Da Cotton Baby. Vem 75. Peguei esse herbíssimo aqui, ó. Eu ia pegar do verdinho. Aquele que eu comprei na outra compra, mas não tinha. Aí eu peguei esse daqui, que é o Sensitive. E pro Islas levar pro trabalho, eu peguei esse da Bozano aqui, ó. Que é o Fresh. Pra mim eu não comprei, porque o meu ainda tá cheinho, o meu spray. Comprei também esse pacote aqui, ó. De saco de lixo de 50 litros. Aí vem 50 sacos. Tava barato, gente. Tava 5 e pouco. Aí eu peguei. É da Embalixo. Desinfetante eu peguei o da Veja. O meu preferido, que é o Flores e Sonhos. Ele é muito cheirosinho, gente. Eu amo. É amaciante. O Downy, que eu comprei mês passado, ainda tem bastante. Então eu peguei esse daqui da Ipeu Intenso. Eu amo. A fragrância dele é maravilhosa. Só que como não é concentrado, ele não é assim tão bom igual o Downy, né. Mas aí eu peguei pra gente fazer misturinha. Que aí rende mais, né. E eu gosto bastante dele. Três detergentes da Minuano. Peguei dois do neutro, né. Do amarelinho. E um de coco. E água sanitária eu peguei essa daqui da Triex de 5 litros, gente. Tava barato. Tava 7 e 5, eu acho. E ela é com cloro ativo e pode ser usada pra alimentos também. Aí eu preferi pegar ela. Tem umas que não pode, né. Aí como ela pode, eu já aproveitei o preço, o tamanho e tudo mais e peguei. Comprei um chinelo também, gente. Esse daqui da Ipanema. Tem gente que não gosta, né, da Ipanema. Só que eu gosto. Não tem problema, não. Esse daqui tá marcando 39,40. O meu número de chinelo é 37,38. Só que não tinha. E como eu tô precisando muito de chinelo, eu peguei esse daqui mesmo. Esse aí nem ficou assim tão grande, sabe. Sem problema não, ele tava baratinho, 10 reais. Os da Havaiana, gente, 40 reais. Nunca que eu vou pagar 40 reais num chinelo. Misericórdia. E não ficou tão grande, tá valendo, tá ótimo. Fui pegar a notinha na sacola, quase. Eu ia esquecendo de mostrar pra vocês esses itens aqui, ó. Que é uma acetona, essa daqui da Zulu. As pastas de dente, né, os cremes dentais. Eu peguei esse daqui da Close Up, proteção bioativa. Os dois são iguais. E o Bom Ar, né, desodorizador de ambientes. Que eu peguei esse da Secar, de cerejeira aqui. Outro. Ele é bem cheirosinho, gente. Eu gosto. O meu preferido é aquele outro, né, de talco. Mas esse daqui também é muito bom. E tava 2 reais, mas em conta. Aí eu peguei ele mesmo, porque no final da compra faz diferença, né. Gente, hoje eu tô muito doidinha. As coisas que eu coloquei na geladeira também quase passam desapercebido. Mas vamos lá, né. Peguei 4 iogurtes desse daqui da Frimesa, que é o Zero Açúcar, né. Aí peguei 4 do mesmo sabor, que é o de ameixa. Compramos manteiga, manteiga mesmo, gente. Essa daqui da Frizo, ó. 500 gramas. Ela é muito gostosinha. A gente já usou. E os ingredientes dela são ótimos. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, é só creme de leite e cloreto de sódio. Que no caso é o sal, né. Tava com preço bem bom, gente. 9 reais, 500 gramas. Eu achei muito barato. Dois pacotes desse aqui de frango, de 1 quilo, né. Que é filé de frango da Sadia. E aí eu comprei um alfacinho também. Que o meu acabou. Esse daqui foi 1,75. Deixa eu aproveitar e explicar uma coisinha pra vocês. Provavelmente vocês vão perguntar por que eu comprei arroz, essas coisas. Se temos a cesta, né. Esse mês, como vocês sabem, o Islas ficou um pouquinho mal. Então ele ficou um dia sem ir pro trabalho. E aí ele perde a cesta, né. Se tiver um dia de falta ou atraso, ele perde a cesta. E aí por isso que a gente comprou as coisas. Porque esse mês ele não pegou a cesta básica do trabalho. Mas tudo bem, né, gente. O importante é que ele já tá bem. E é isso que vale. Essas foram as coisas que a gente comprou. Vou pegar aqui a notinha pra mostrar pra vocês quanto que deu total. E aqui tá a notinha, gente, ó. O valor total. R$665,96. O que vocês acharam do preço? Tá barato ou tá caro? Eu sei que hoje vocês estão esperando entrar o vídeo da nossa próxima conquista, né. Só que como fomos no mercado, né. Eu já gravei logo esse daqui. E agora eu vou gravar o vídeo da nossa conquista maravilhosa lá pro quarto, gente. Meu Deus. Já tá tudo aqui em casa. Já tá tudo chegando. Então eu vou gravando aos pouquinhos. Essa semana vocês vão vendo tudo. E aí o vídeo de amanhã já vai ser o vídeo de uma das conquistas lá do quarto, tá. Então eu espero vocês por aqui. Pelo amor de Deus, hein, ó. Não me abandona. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Das nossas comprinhas. Graças a Deus agora a gente tá com a nossa dispensa. Nossa geladeira e armaios cheinhos, né. Porque Deus é bom. E ô sensação maravilhosa, né, gente. Ter nossa dispensa cheia. Por favor, não vai embora sem antes deixar o meu like aí no vídeo, tá bom. Se inscreve também no canal se você ainda não for inscrito. E me seguem lá no Instagram, tá. Vou deixar passando aqui pra vocês. Um beijo. Que Deus abençoe muito sua vida. Se cuide, viu. Tchau.